Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com o capitão da indústria e olha aí o vidro tome tá com falta de vidro tá resolvido deixa eu até colocar aqui para manter vazio certo é entre o episódio passado e esse tá praticamente na sequência eu só coloquei uma ponte aqui né para poder passar com o meu fertilizoduto por aqui e fiz um bufferzinho aqui ó tá da água restante coloquei uma verificação aqui para mandar com prioridade para a fabricação do ácido né e quando o ácido tá cheio ele manda para esse buffer aqui que os caminhões podem vir retirar daqui a qualquer momento o líquido né e também já mandei para cá aqui ó inclusive dá para construir por baixo da água tá desde que você respeite a profundidade do oceano ela se quiser você pode construir tranquilo por dentro da água o duto falar que boa tá desde que você respeite a profundidade não tem problema ele volta para cá ele entra aqui na no buffer de do petróleo aqui de volta então tenho duas entradas de água aqui para não faltar água na caldeira certo então praticamente só foi isso vamos lá vamos dar continuidade agora que eu já tenho essa área aqui aqui eles já estão escavando lá o tratorzinho tá fazendo o serviço dele ali deixa eu só pôr eles para finalizar essa parte aqui primeiro e aqui eu acho que cancelar aqui depois eu ponho de volta para colocar porque senão vai demorar demais ó aí beleza que eu dou continuidade aqui enquanto eles vão medir aqui já o tamanho da fazendola e aqui eu já vou meter uma estufa já ela vai ficar virada para o lado de lá e a gente vai trabalhar aqui a distância mínima então vou dar um dois espaço para cima um dois espaço para o lado caso eu precise passar tubulações certo aí já estão colocando a terra aqui já para mim vai me adianta esse lado aí porque tá embaçado inclusive eu acho que já tá no limite ali da escavadeira né tem que editar a área dela aqui para que ela consiga chegar até o final lá puxar até aqui ó na verdade peraí Marcelo vai direito pô aqui editar área eu vou trabalhar dentro dessa área aqui então vou puxar aqui aí assim ó aqui já finalizou também então pode remover aqui aqui e aí só falta mais dois a copia 12 paga que eu sou milionário não sou rico sou milionário certinho e aqui é o seguinte é que que eu vou mexer aqui eu vou trabalhar aqui com milho né agora nós temos o milho e vou trabalhar também com batata então aqui vai ser milho e batata os dois saem pelo mesmo e pelo mesmo local e eu vou fazer dois buffers aqui na frente e aí eu faria o que faria um e aí é uma verificação pode ser né aqui ó buffer a granel ele ficaria onde ele ficaria pode ser aqui ó um ao lado do outro vai ficar bem na frente aqui ó isso aqui nós estamos falando um baita de um buffer de comida né a gente tá de brincadeira aqui não é um classificador a granel que eu já posso espetar ele direto aqui dessa forma esse aqui já pode vir direto para cá ficou que número aqui esteira granel um não não trabalho mais com trabalho com a dois esteira granel dois e o que sobrar vem para cá aqui e aqui aí ó perfeito então aqui milho certo manter vazio não não desliga desliga e aqui batata a gente tá falando em automatizar né se a gente vai automatizar a parada não pode ficar e aqui batata liga desliga e certinho então esse cara aqui ele vai filtrar o milho dessa forma certo basicamente é isso terminar aqui ainda não é difícil assim para encontrar terra para jogar aqui pô acho que eles não estão alcançando deixa eu puxar mais para cá eu acho que eles não estavam alcançando o local para despejar a terra era isso mesmo e aqui é um de altura passar em linha reta para lá até aqui por enquanto tá bom e mais um de altura para passar o fertilizante um dois três quatro até aqui certo e aí vamos espetar agora os cara aqui água vou passar pelo de baixo e fertilizante vou passar pelo de cima ainda bem que eu dei dois espaços né porque ó não ia dar para fechar aqui ó aqui em cima tá configurado aqui embaixo também e aí eu vou fazer mais uma já né ó terminaram ufa aleluia e aí e aí cancela aqui pode jogar o resto aqui agora aqui e aqui ó aqui já terminar obrigado 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 tchau e coloca aqui um dois três beleza agora dá para dar continuidade nessa brincadeira aqui e aí puxa aqui zero e vai até aqui e aqui mano que que eu faço aqui quando chegar aqui não tem mais o que ser feito vou fazer assim vou subir uma rampinha aqui ó copia um dois três quatro paga paga e aqui uma rampinha para cima um dois três quatro opa faltou um aqui né porque tem que ter mais uma aqui entrega rápida e aí eu vou fazer o seguinte vamos aproveitar essa torre aqui e editar a área pegar ela nesse espaço aqui putz é pior que ela só vem até aqui essa filha da mãe vou tirar dois duas escavadeiras daqui e vou tirar deixar 30 veículo 30 é muito mano deixar aqui 25 aqui 25 veículos aqui essas duas escavadeira eu mando para cá para me ajudar e mais deixa cinco veículos aqui e aí escavadeira qual que é seu problema Ah tá esperando os caminhões problema dela é esse e as outras escavadeiras deve tá vindo lá de trás como é que tá aqui a situação tá bom beleza tá ficando muito longe já isso aqui né sabe esse meu projeto aqui de tirar toda a encosta aqui tá tá ficando muito longe aí tá dando muito trabalho para ir abastecer eu tinha que fazer um posto de combustível mais lá perto mas tudo bem eles tem que vir até aqui para despejar inclusive falar em despejar deixa eu despejar despejar nessa área aqui também ó eu não tenho uma área comum de despejo vou até agora aqui até aqui ó na verdade aqui né aqui ó aqui talvez a judite vai ficar por aqui hein talvez a judite vai ficar por aqui o local é propício puxa aqui puxa aqui sai fora aqui que não vou despejar aqui aí beleza ó coisa linda da linda judite aqui na quininha eu tô vendo ali os caminhão parado mas eu creio que seja carvão vamos conferir e é carvão sem problema não é aqui que vocês vão trabalhar onde vocês vão elas estão indo lá embaixo era para começar a escavar aqui já já tá no esquema aqui mano já para ver pelos os dois lados a escavadeira tá perdidinha e ela tá tentando fazer e olha isso despirocou e os caminhão esperando e ela brincando ali ó que toiteira mano esperar as outras chegar para ajudar né bom vamos lá lá vamos continuar aqui chega de brincadeira marcelo é foco então esse aqui é o primeiro copiar e aqui é o segundo que nós vamos colar ele e aqui o bimba certinho né certinho aí aqui é o seguinte aqui não vai classificador nesse aqui porque eu vou fazer o seguinte seguro shift para tirar tudo tira o classificador daqui aqui é o seguinte já pode sair direto com a esteira granel para este aqui e esse aqui pode sair fora porque vai entrar e este aqui é porque aqui nós estamos falando de e é o colocou comecei aqui parei né porque que eu parei aqui para aí não é milho e batata milho e batata não precisa repetir tá se deixar assim também funcionaria já expliquei né isso mas aqui eu quero ver uma coisa eu ia fazer umas contas aqui me distraí lá do outro lado do jogo mas tudo bem vamos lá aqui nós estamos falando de se eu deixar na fertilização no equilíbrio de fertilidade a quantidade normal que é 57 por cento nós vamos tá falando aqui de 6,8 vezes 30 que a quantidade que o milho alimenta 204 beleza guarda esse número aí na cabeça 204 e a batata nós estamos falando de 6 vezes 21 mais 204 estamos falando de alimentar 330 pessoas só com fornecimento de água tá mas e se a a gente alimenta inserir aqui o fertilizante no talo 140 por cento aí nós estamos falando aqui de 16,7 vezes 30 que dá 501 nossa muita coisa já e 14,7 vezes 21 que a quantidade que a batata alimenta 308 mais 501 e 810 pessoas alimentadas com uma única fazenda dando a entrada de água e fertilizante no talo isso a gente tem como fazer tá isso tem como fazer então uma fazendinha dessa aqui já vai alimentar 800 pessoas duas dessa daqui duas estufa dessa já supri a minha a minha demanda atual de de população e sobra e sobra com sobra a escavadeira foi lá para o outro lado beleza aí beleza então aqui eu sei que alimenta 800 pessoas aqui e se eu intercalar agora com vegetais que é o que eu quero fazer milho e vegetais milho e vegetais é colocar no máximo aqui e dá menos o vegetal vai dar menos vai alimentar menos pessoas mas a gente vai ter um boost na saúde né porque vai entregar dois dois alimentos diferente então é importante sim produzir o vegetal eu preciso continuar exploração a droga tem que abastecer o navio eu quero achar tem três locais aqui possíveis para encontrar sementes de de fruta aqui aqui e aqui que é uma entrega direta de comida e a beleza então aqui eu vou ter separado os dois milho e batata e a escavadora não tem combustível aquelas lá embaixo elas mesmo elas mesmo tá muito longe já para continuar essa escavação e aqui a parte de baixa que eu já tenho acesso já quase tudo o quanto de madeira eu tenho disponível ainda de estoque tem um pouco mais da metade do estoque que eu tenho aqui tá se você tiver problemas para entender é quanto de estoque você ainda tem disponível se tá no máximo se não tá como é que tá seus buffers é só você olhar essa barrinha branca aqui embaixo aqui ó do número tá ela indica a porcentagem que tá o seu armazenamento atual do material então isso quer dizer que a madeira aqui tá mais ou menos sessenta por cento então ainda tem quarenta por cento de espaço de armazenamento certo e aí ó pode ver ó peça de construção um tá cheio peça de construção dois tá cheio peça de construção três tá cheio é eu vou fazer o seguinte eu vou nivelar esse terreno aqui embaixo no oitenta né menos oitenta porque eu vou usar toda essa área inferior aqui ó então vamos nivelar isso aqui tudo dessa forma peraí que ainda não aonde tá as árvores não que eu não vou perder as árvores aí aqui sim beleza aqui não e aqui não por enquanto deixa a a escavadeira a colheitadeira fazer o serviço dela até aqui assim aqui tem mais um pouquinho aqui pode tirar aqui tá lisinho já nessa área aqui tem umas pedras aqui no meio do caminho mas tudo bem e aí eu vou mandar essas escavadeiras que estão trabalhando aqui em cima aqui pra trabalhar lá embaixo um pouco pra já ir aplanando esse terreno já terra planando eu falo aplanando mas terra planando aqui ó essa área aqui eles vão trabalhar certo eles vão sair lá de cima e vão descer agora olha lá ó vambora gente sai daí o comboio indo embora beleza voltando pra cá pras fazendas então aqui nós temos a entrada de 1 e aqui a esteira a plana 2 que vai levar pra cá é talvez não fosse nem necessário eu intercalar isso aqui fazer uma produção só de milho viu só de milho porque ó vou explicar pra vocês porque que eu tô falando isso por causa disso aqui ó o milho e a batata eles têm o mesmo valor em termos de carboidrato né a batata ela é mais barata o milho vai alimentar mais pessoas e vai usar menos espaço para isso mas o retorno em termos de unit é o mesmo então apesar que eu entregar batata e eu tenho uma soma aqui dos dois de 30 de unit 0,3 né de unit se eu entregar só milho eu vou ter eu vou ter 0,15 só então vou manter dessa forma assim vou manter dessa forma depois vai entrar o pãozinho né que dá um boost aí no unit bom e aqui os vegetais que eu já tô entregando eu quero achar semente de fruta para fazer essa entrega aqui também ó vai ficar bem bacana essa entrega de frutas aqui vai ajudar muito e aqui é o seguinte então eu vou ter que ter dois armazenamento eu posso fazer com um só mas eu quero fazer com dois para para poder separar melhor que a entrega aqui no mercado de alimentos e aqui é o seguinte então eu vou ter que ter dois armazenamento eu posso fazer com um só mas eu quero fazer com dois para alimentos um dois tô passando aqui agora as escavadeira dois mercados de alimento e aí para passar esse negócio para ela precisa de uma ponte aqui né cabe uma ponte aqui por favor diz que cabe cabe como não pô aqui assim ó coisa linda tem que construir senão eles não passam já apagar aqui a constrola já tá travando tudo ó e aqui eu plugo uma esteira para o milho mano ficou muito bom ficou muito bom uma esteira para o milho e uma esteira para batata dessa forma e aqui batata batata desliga tudo e aqui milho e milho gente com isso aqui eu já vou desonerar muito caminhão que tá fazendo esse serviço de pegar o material aqui embaixo e trazer aqui para cima certo aí aqui eu posso repetir copia aqui é na verdade a esteira não adianta mas eu tiro ela depois ali na tiro ela copia aqui ele não vai deixar porque é tem que repetir o grid ali da verdade tira aqui vamos lá vou colocar uma e aqui e um aqui e dessa forma posso pôr mais uma ponte e ela ficaria aqui atrapalha alguma entrada aqui ele pode vir direto aqui ele pode já tem que pagar marcelo entrega rápida a esteira dois daqui até cadê a entrada ah não aqui é outra entrada né vou ter que mudar droga eu já construí a ponte isso aqui não tem não tem lado né olha lá ele não deixa inverter aqui ele deixa aqui ele deixa eu inverter as portas aqui ele fixa em um lugar só droga e pior que eu posso puxar um para o lado essa ponte ó tem espaço aqui ó peraí puxa esses dois um para o lado marcelo nossa como é que eu vou puxar um para o lado né a distância que dá é vou ter que puxar a ponte um para o lado vou ter que desletar ela desconstruir droga sete caminhões não podem chegar ao destino olha que destino olha só uma regaça que eles estão fazendo aqui escavadora não tem combustível eu acho que seria interessante ele tá levando combustível lá tá mas eu vou colocar mais um caminhão no posto de combustível e talvez dá um upgrade nele já tá no máximo já o posto de combustível 2 vou colocar mais um caminhão aqui ó tem 3 vou colocar 4 desconstruiu a ponte obrigado aí agora essa ponte aqui eu vou colocar ela aqui é isso né isso agora sim ó todas as entradas estão disponíveis ó entrega rápida esteira plana 2 pra você linha reta coisa linda e esteira granel 2 pra você quase linha reta mas tá bom e aqui vai ser vegetais e vegetais e aqui vai ser milho de novo já tá certo pode desligar o abastecimento desliga desliga beleza ó estão quase se encontrando já aqui ó as escavadeirinhas isso quer dizer que talvez eu já possa começar a fazer a segunda fiada não acho que não eu vou ganhar uns 4 de espaço aqui embaixo mais ou menos tá fazendo isso aqui que eu tô fazendo não parece muita coisa mas ajuda só só o rolê que essa escavadeira vai dar agora meu amigo cada um com seus problemas vambora é abasteceu já eu quero encontrar a semente de frutas batalha bora certo porque aí seria eu vou copiar já o o macete aqui aqui assim ó pelo menos até a fazenda o resto depois a gente vê como é que faz a saída porque aí eu copio e colo só a saída então eu quero só deixar a medida aqui ó seria assim ó 1 e 2 então eu acho que já não tem mais onde eu jogar terra tá 2 ixi deu ruim aqui ó deu ruim deu ruim tira tudo aqui tá certo copia aqui e cola aqui mas por que que ele não tá aceitando ó a treta lá o bicho pegou hein ai ai esse é grande rapaz olha o cacete que ele tá me dando o luco ah droga tecnologia de microchip e uma cidade interessante eu quero ir nesses dois aqui agora ó pra ver se eu encontro as sementes de fruta caramba por que que ele não permitiu aqui tudo bem tudo bem tudo bem puxa aqui acho que chegou no limite do alcance do cano em linha reta ao que tudo indica e o outro aqui pronto isso aqui já resolve tudo e ainda cabe mais duas putz uma talvez eu talvez eu faça mais uma aqui tá por enquanto até aqui tá bom só com isso aqui eu já alimento todo mundo atualmente né onze caminhões é terra é claro que é terra Marcelo não tem mais onde despejar terra meu amigo então libera terra aí pronto aí ó resolvido o problema da terra né porque eu tava eu tirei de lá pra que eles despejassem a terra só nesse local aqui ó liberou aqui esse essa passagem aqui por baixo mas eu não vou usar essa passagem certo eu vou vir aqui agora vou copiar peraí deixa eu ver como é que tá aqui ó a descida aqui ó certo tem que tirar essa área aqui agora ó tirar tudo isso aqui tudo isso aqui sai certo e aqui nós vamos fazer bonito pô seria aqui né copiar daqui até aqui até aqui ó até aqui ó pimba certinho pago que eu sou rico ou não pago? eu acho que é pago aqui aqui e aqui aí aqui eu tenho que fazer a mesma coisa né se eu colocar uma pingolinha aqui que senão não vai e aqui eu copio esse muro aqui daqui até aqui pelo menos ó e colo ele aqui ó som de altura aqui ó as escavadeiras as escavadeiras as escavadeiras fugindo muito bom isso aqui é eu vou liberar a construção aqui porque eu acho que eu não tenho dinheiro pra pagar essa construção aqui porque vai sair cara tá construir os muros aqui no unit é caro eu sou rico mas não exagero ó ó o unit como vai ó depois eu não vou ter unit pra pagar a fazenda tô com o decreto de muita comida nem tô vou colocar porque eu tenho comida sobrando então vou colocar certo e aí com isso aqui eu já posso dar início a próxima escavação e aí como é que é essa próxima escavação Marcelo ela é assim ó certo o 4 é aqui peraí pux 5 aí certo até aqui é o 0 certo então daqui ó 1 2 3 4 5 e aqui é o 5 menos 5 que vai pegar daqui até aqui e vai dar a volta pra lá também ó e vambora aqui por enquanto vai até é aqui deixa eu ir acumulando mais unit aí que depois eu pago esses negócios mas eles não vão fazer nada porque tá fora da área da torre isso é um problema né eu não consigo pegar essa área da torre aqui inteira não vai ó tá bom vai aqui mesmo olha me engambelaram aqui os tratorzinhos foram por cima malandros e aqui então mano como é que eu vou fazer isso aqui pra porque eu preciso subir eu preciso de mais uma ponte que eu tenho que trazer fertilizante pra cá peraí vou fazer o seguinte ó pega aqui eu fertilizou duto vem linha reta pra cá vem vem bonito vem vem até aqui ó lembrando que não dá pra fixar dutos e esteiras em cima do muro não sei porquê tá seria legal se desse em cima do muro de arrimo não dá pra colocar e aí aqui eu vou subir aqui com a altura máxima ele vem por aqui e aqui ele morre aqui esse é o fertilizante certo e aí eu preciso de uma ponte aqui agora né porque aqui ponte é temporária aqui seria uma situação que eu poderia até passar o duto por baixo da terra né no porque dificilmente eu iria construir alguma coisa nesse local aqui mas como eu sou meio maluco né eu acabo as vezes construindo as coisas sem pensar aí puta quebra o cano embaixo do chão aí vira um inferno e agora eu preciso dar uma entrada de água aqui como é que tá essa água aqui então por melhor que esteja essa água aqui ó tá sobrando aqui até uma quirelinha de água por melhor que isso aqui seja ele não dá conta de alimentar as fazendolas né as fazendolas aqui eu vou precisar dessa água aqui ó dessas bombas aqui nós estamos falando de quanto de água aqui nessa brincadeira estamos falando de 43 de água mensal né essa média aqui ela não inclui se eu não me engano o não inclui o período de chuva é se eu não me engano ela não inclui esse aqui é o que precisa de água no talo certo no talo se não chover eu preciso de 43 de água por mês por cada uma dessas estufas aqui a bomba ela me fornece praticamente isso né então eu precisaria de mais uma bomba eu tenho duas aqui seria uma pra cada fazenda mas a gente pode testar e ver quanto ela aguenta fornecer mas com certeza eu precisaria de mais uma bomba ó já posso até alisar aqui também ó né porque aqui ó do zero aqui ó pelo menos até o menos cinco aqui vai na mesma altura como a altura aqui ó é dez e a menos dez né na verdade e a altura aqui ó é mais cinco isso significa que a gente tá falando do que? de mais cinco até zero é cinco certo? de zero até menos cinco e de menos cinco até menos dez então vai dar exatamente três muros de arrimo de altura eu só preciso trazer a água pra cá agora e aí pra não me atrapalhar aqui eu vou fazer o seguinte ó eu vou fazer mais uma bomba assim cabe aqui? putz cabe certinho mais uma aqui cabe mais um armazenador cabe eu já deveria dar upgrade nele entrega rápida aprimorar tem uns aqui ó se caso você tá tendo problema em aprimorar suas construções tá? é porque a prioridade de aprimoração padrão é oito tá? então se você quiser que as suas coisas sejam aprimoradas muito rápido você coloca aqui na prioridade um e depois você clica em tornar padrão tá? porque aí eles vão fazer a entrega rapidão pra aprimorar as coisas e esse aqui eu tenho que aprimorar também ó lá prioridade padrão agora na construção é a mesma coisa tá? alguma coisa que tá sendo pra ser construída ela já é prioridade máxima a minha prioridade de construção então toda vez que tem alguma coisa pra ser construída ela já o padrão dela já é o máximo já mas você pode ir configurando suas da maneira que você achar melhor aí pra você entrega rápido aqui e aqui é o seguinte é... vamos aprimorar esse duto aqui aprimorar este aqui e este aqui eu preciso de uma saída deixa eu fazer uma entrega rápida aqui que é melhor aqui eu vou fazer uma saída de água que vai pro lugar aqui em cima direto e daqui eu vou subir essa rampa aqui ela já não tá fazendo mais nada aqui nesse local aqui porque os caminhões não conseguem passar por aqui eu acho essa rampa aqui mas ela vai ser útil de novo porque eu vou diminuir essa área aqui fazendo os muros a minha ideia aqui é só trazer a água lá pra cima então vem pra cá pra cá e vamos subir vamos filho sobe aí sobe eu preciso passar aqui por trás pra não atrapalhar apesar apesar que eles dão uma volta ali por trás eu tinha que passar esse putz eu tinha que passar ele ali por trás que saco não essas cavadeiras não vão sair daqui deixa aí mesmo aqui aqui e aqui pronto isso aqui é só por enquanto depois eu vou ajeitar esse cano aqui quando tiver pronto a minha descida ai que ótimo o jogo crashou que beleza volta joguinho não crashou mesmo pontos manos bom voltou um pouco aqui né fez um rollbackzinho aqui mas é basicamente essa área aqui aprimorar eu tenho a bomba aqui eu tenho que pôr de volta ai beleza a bomba o tanque aprimorar prioridade 1 tornar padrão aprimora esse aqui também esse aqui entrega rápida e esse aqui entrega rápida esse aqui também aprimorar e esse aqui aprimorar também e ai tem que fazer a saída aqui eu tenho que fazer tudo outra vez esse aqui conecta aqui e esse aqui vamos levar lá pra cima a água por aqui por aqui e vambora foi aqui que crashou né meu jogo tá crashando direto tá não foi a primeira vez não que aconteceu vira e mexe ele tá dando uns crash maluco depois do update e eu vou passar isso aqui por aqui assim pra onde vai isso aqui assim bora bora isso aqui é temporário tá essa tubulação aqui de água aqui é temporária pluga aqui ai plugou no lugar errado tira até aqui e pluga aqui com isso eu travei essas três escavadoras aqui dentro né deixa eu só fazer aqui o que eu tava fazendo que aqui vai até os menos 5 sim ai agora aqui eu mando construir será que já dá pra liberar 34 de unit bom liberar o fertilizoduto libera o aqueduto com isso já vai enchendo o buffer aí de água e de fertilizante também vamos puxar já aqui ó apaga aqui esses dutos apaga isso aqui quanto custa 10 tá apaga isso aqui tudo 21 e aí as fazendas eu ponho pra fazer a entrega quanto custa pra construir uma fazenda 6,8 aqui é só liberar aqui é só liberar libera e libera tá tudo configuradinho já né tá tá beleza muito vidro né vai na construção das fazendas 320 mas o meu buffer de vidro tá suavidade total porque a ideia depois é esse encanamento ele vai vir por aqui né por aqui por cima também tá vendo já entregaram todos os materiais necessários pra construção então é que demora mesmo pra construir ver como é que tá os trator lá embaixo o que que vocês tão esperando aí mano será que a entrega é da ah não tá assim ué tá fora da área de escavação ou o que que é deixa eu ver fora da área de escavação caramba já terminaram olha aí já alisou tudo editar pode escavar aqui agora esse filha da mãe aqui ele tá fazendo o caminho que ele quer aqui esse mardito aqui deixa eu só aumentar pra manter esse aqui cheio porque senão demora muito pra chegar madeira lá em cima manter cheio aqui que aí os caminhões que tão parados vão pegar madeira lá embaixo e trazer pra cá porque tem madeira aqui ó muita madeira né 16k de madeira eu preciso que ele limpe essa área aqui pra eu terminar esse acho que eles já terminaram aqui viu quer ver não ainda não aí eu quero demais né eles terminando aqui eu passo eles pra cá iniciou o processo iniciou o processo então galera esses dois aqui né com isso aí feito eu posso fazer isso aqui ó pimba pimba e pimba pode pagar a desconstrução certo porque eu tenho certeza que essas duas fazendinhas aqui só essas duas aqui alimenta mais do que 1600 pessoas tá então eu já poderia até por exemplo continuar construindo aqui meus dois assentamentos aqui ó que é que eu já chego até onde eu quero vamos ver aqui vamos buscar produzir agora eu vou no item ou vou não vou no item vai batalha 430 de força como é que tá a minha força não dá pra ver porque tá em português 400 e alguma coisa não é isso mas o que define se você vai ganhar ou não é o tempo de entrada da batalha quantos navios tem e o tempo de entrada na batalha se for um navio só que eu acho que é o caso aqui tem dois navios somando os dois porque se eu conseguir quebrar a arma de um deles na chegada eu ganho mesmo tendo menos pontos de batalha quer ver vamos ver aqui vai entrar na batalha não tá explorando ainda milho e batata já começou a chegar já a comida aqui vegetal milho vai sair a primeira colheita de vegetal agora com o fertilizante no talo aí ó vegetal vindo aqui já vem pra cá do buffer já vem pro mercado coisa linda vamos ver essa batalha ó isso aqui eu perdi ah consegui destruir a arma já de começo ó destruí duas armas logo no começo por isso que eu ganhei aí ó porque eu consegui destruir duas armas logo de cara sistema de radar 2 show já ficou disponível aqui calcário aqui quartzo não preciso né urânio então ir atrás do urânio não é uma má ideia sabe por quê porque agora demora muito pra você chegar no late game na parte de utilizar lá a parte nervosa mesmo do urânio né então demora muito então quanto antes você liberar a mina de urânio você começar a processar esse urânio é melhor com certeza é melhor mas esse episódio aqui eu tô focado na comida eu preciso encontrar semente de de frutas pra eu acelerar esse processo porque de comida porque eu tenho minha BP de pão né que produz pão pra cacete desde que eu tenha fertilizante suficiente mas ela já vem configurada pra não utilizar fertilizante pra usar só água e água lá embaixo não é problema nenhum tá porque pra quem esqueceu o depósito de água lá embaixo é esse aqui ó essa brincadeira aqui inclusive deixa eu mudar a área aqui das escavadeiras porque já editar a área aqui ó pronto e aqui eu posso continuar colocando pra escavar né porque ele já meteu pro reio ali já a colheitadeira escava aqui 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 não precisa não porque vai me dar mais trabalho ainda ó o espaço aqui isso aqui é pra te atrasar tá esse esqueminha aqui embaixo aqui é realmente pra te atrasar esse monte de morro esse relevo aqui embaixo aqui é pra te atrasar você não achou que os desenvolvedores iam colocar tudo retinho pra vocês aqui né aqui embaixo pronto isso aqui eu dou um arregaço aqui embaixo certo porque eu vou fazer aqui embaixo com certeza né a minha plantação olha os caminhões ouvindo a minha plantação de minha plantação de pão ah eles não estão jogando a terra aqui por que eita pausado aqui o dispensador de terra ah mano pronto mas cuidado com isso viu porque isso aí pode te lascar porque olha os armazenadores de carvão que aconteceu por causa disso e o ferro também deu uma parada por causa disso olha o vacilo aí mas tá bom tem 3k de ferro bom agora eu posso manter o boost de comida porque eu vou ter muita comida mesmo já posso ir pra próxima já posso 430 também né aqui é meio que loteria né essa batalha pode ser que eu ganhe pode ser que eu perca e aqui eu vou começar a puxar pro lado de cá esse lixo como é que eu tô de poluição de lixo aqui atualmente 6 menos 6 no aterro e esse 7 aqui é da água poluída esse 7 aqui eu consigo lidar fazendo a parte ali do tratamento de esgoto né que 2 desse aqui já faz um arregaço eu ainda não tô produzindo cloro mas isso é simples de resolver é que eu tenho salgoura de sobra sal aqui meu buffer tá bom também porque eu tô usando bastante sal agora bastante não né mais ou menos aqui na produção de vidro que já tá cheio o buffer faz tempo a batalha vambora aí quebrou uma arma dele do grande e aí só quando eles encostam aqui que eles começam a atacar tá lá o grande já era beleza boa semente de frutas aí beleza tá tudo encaminhado ó e mais um item aqui ó mas vamos lá se liberou a semente de frutas e agora com a semente de frutas o que que eu posso fazer eu posso colocar aqui semente de fruta isso aqui é só entrega direta ah tem que pesquisar Marcelo sua besta aqui aqui fruta pronto tem que esperar terminar a pesquisa ó e se alguém tinha dúvidas se tava funcionando no esquema do do daqui da da separação de sucata não tive problema nenhum até agora 100% tranquilão e deu uma piscada na minha eletricidade qual motivo seria tem carvão tá a água dispensa ali o excedente não sei por que que a eletricidade piscou talvez eu cheguei no meu não não cheguei no limite que é 22 megawatts o limite ó o navio foi reparado vambora aqui próximo item um navio só com 470 esse aqui eu ganho ó e o pau tá atorando ó um já um já entrou morrendo ó deu um perfecto nos dois ó com o mesmo ponto de batalha que os outros tinham 470 ó a diferença é ué não era item aqui o que aconteceu ué o que aconteceu aqui eu não entendi teve duas batalhas que doideira tá vamos lá próxima eita agora essa aqui é a bruta hein quebra um canhão beleza aí ó semente de papoula perfeito e aí liberou ali pirata lá no fundo e eu só preciso descobrir o que que é esse cara aqui ó qual que é as trocas que ele tem pra mim né o comércio que ele vai liberar ali pra mim comida tá meio que estabilizada né mas só continuar a pesquisa da fruta ali que eu vou fazer a próxima aqui mas isso aqui já vai me garantir muita comida pelo menos 1600 pessoas eu tenho certeza que eu alimento aqui eu tô em 1434 e tô deixando o crescimento orgânico a comida voltou a subir tranquilamente liberei toda essa área aqui de baixo certo já tá passando a segunda fiada aqui ó inclusive deixou até pagar aqui ó quanto fica tudo aí 47 toma blocos não é problema mais ou menos né porque meu bloco caiu pra 2k o que que tá acontecendo aqui nos meus blocos nada só tá produzindo mesmo enquanto vai pesquisando as frutas eu acredito que tá na eficiência máxima aqui tá 140% 140% beleza enquanto vai fazendo essa pesquisa deixa eu pensar aqui eu preciso começar a fazer os domésticos né os utensílios domésticos tem espaço aqui eu na verdade eu deveria mudar esse cara aqui ó essa entrega aqui ela tem que vir pra cá agora ela tem que vir pra cá essa entrega só que ela não vai ficar aqui não né Marcelo ela vai ficar aqui ó desse lado né porque vai crescer pra lá a cidade então esse espaço aqui vai ficar livre provavelmente então aqui eu ainda consigo pôr mais um desse aqui chegar a 1600 a população pode pagar esse aqui e aqui eles vão passar por essa lateral aqui acho que não acho que não mas né por via das dúvidas vou botar uma ponte aqui ó entrega rápida que se dane esteira granel puxa até aqui entrega rápida entrega rápida e lá eu desconstruo pronto tira aí o material obrigado e aqui é o seguinte uma fabriqueta aqui montadora elétrica deixa eu lembrar qual que é a receita aqui pra fazer esse cara é vidro aço e madeira o vidro tá lá embaixo o aço tá lá embaixo e a madeira tá lá embaixo essa entrega aqui ela é relativamente simples é uma entrega que você consegue entregar muita coisa e ele supre durante muito tempo então por exemplo se eu fizer aqui o módulo de bens domésticos que é esse cara aqui aqui no cantinho atualmente atualmente eu consumiria 15,5 então uma fábrica só ela daria conta de produzir a demanda atual do meu assentamento mas né quando você for chegando mais pra frente no jogo você precisa de mais doente pra pagar as suas plataformas as suas minas no mundo você vai ter que estar com esses decretos aqui então por exemplo bens domésticos no máximo aqui mais 3 eu não sei se ele já muda automático deixa eu ver aqui se ele já muda pra mostrar qual vai ser o consumo no máximo 32,5 então isso quer dizer que duas fábricas produzindo bens domésticos com o boost no máximo lá me forneceria tudo o que eu preciso atualmente pra esse assentamento nessa quantidade de pessoas certo? então isso quer dizer que se eu fizer três fábricas fazendo bens domésticos vai me suprir durante muito tempo três fábricas fazendo bens domésticos mas eu não sei se tem tanta necessidade assim no momento não é bom que você mantém o unit estourado tá? se você fornecer aqui ó 3 3,36 de unit com isso aqui você faz muita coisa e às vezes nem é bom você ter tudo isso de unit à toa né? quando o seu unit bate ali em cima o máximo lá às vezes é bom você até pausar essa entrega pra não ficar consumindo os recursos à toa porque o unit tem limite né? atualmente o meu unit aqui é 188 o meu limite quanto maior o assentamento mais o unit você consegue armazenar então eu acho que eu vou montar só uma fábrica aqui mesmo pra ficar fornecendo só o mínimo sem buffer e aí eu tiro o decreto lá pra consumir menos e aí depois a gente muda isso só pra fazer o inicial aqui tira o decreto só pra produzir o que eu preciso certo? o problema é que são três entradas pra eu fazer aqui mais armazenamentos aqui é complicado mas não é tão ruim assim não seriam três armazen... eita fiz logo o maior de todos esse aqui seria assim ó um dois três caminhão não é problema pra fazer entrega aqui tá? tem que ir um pra trás Marcelo senão não dá aqui ó daqui pra cá daqui pra cá e daqui pra cá bens domésticos isso aqui é só pro unit ir subindo viu que travou ali no máximo o unit chega aqui e pausa deixa eu pagar essas duas entregas tem gente pra trabalhar comida tá baixando eu tô com o decreto lá feito não esqueçam disso porque por isso que a comida tá baixando que o decreto de comida tá feito posso até tirar porque eu tô com 1,24 eu vou começar a fazer entrega então pode tirar muita comida e a comida vai voltar a subir agora então essas entregas de comida aqui atrás sai fora não tem mais e esse assentamento deixa eu ver tô agora com 1,2,3,4,5,6,7,8 ele vai crescer pra lá agora 9,8,9,10 dá pra crescer 10 pra cá mas tudo bem depois a gente vê isso aí não vai me atrapalhar agora não a comida já subindo de volta então aqui é vidro manter cheio aqui é madeira manter cheio e aqui é aço manter cheio simples assim já começou a produção já vai começar a entrar aqui no módulo e eu consigo produzir mais do que eu consumo atualmente nesse nesse assentamento com uma fábrica só que produz 16 por mês show de bola bom galera é isso espero que vocês tenham curtido tá quase terminando ali a fruta mas eu putz o que eu faria aqui de plantação mais uma de batata e fruta ou tudo fruta tudo fruta né acho que tudo fruta eu copiaria isso aqui e colaria aqui ah não dá pra copiar os mas tudo bem eu colo aqui e só faço eles separados mercado de alimento aqui e aqui tá certo isso aqui tá errado né claro que vai dar errado isso aqui pode tirar tudo Marcelo pode tirar tudo eu tenho que primeiro fazer os mercados de alimento e depois ver onde eu encaixo a ponte seriam aqui mais ou menos ó um dois dessa forma e a ponte ficaria aqui aí certinho todas as portas estão liberadas já apago essa ponte aqui apago esses dois aqui ó o unit disparou agora apago esses dois agora sim eu copio isso aqui colo aqui em cima pode ser aqui né não tem problema o que não der pra construir ele não constrói aqui e aí esse cara sai fora esse sai fora e esse aqui sai fora também e a gente troca aqui pra frutas dois armazenamentos esteira plana dois um pra você opa e um pra você certo e aqui esteira plana pra você você o que que tá acontecendo aqui que não deixou plugar tá tem coisa aqui ó aí tirou ah tem uma esteira aqui embaixo aqui ó já tava feita já pô vacilei esteira plana dois daqui até aqui e daqui até aqui fruta e fruta copia cola desliga a entrada e paga dessa forma é só pra constar aqui tá vamos ver aqui no painel de comida ó as frutas elas alimentam 28 pessoas tá então elas alimentam menos do que o o milho tá mas elas dão mais dinheiro o dobro do que o milho e alimentam duas pessoas a menos tem gente morrendo deve ter uma doença rolando aí gripe moderada certo dá pra ir pipocar em mais algum lugar acho que já deu né tá aqui ó pronto vem pra cá eita não chega liberar aqui ó o a mina de urânio batalha pronto e aqui agora peraí é tudo fruta que aí ele vai dividindo né as quantidades de comida ele vai dividindo a fruta tá aqui tudo pago com fruta a gente tá falando de 17,7 de fruta se manter os 140% né então aqui é 17,7 vezes 428 495 e e 60 né 495 pessoas 496 pessoas tá lembrando que a fruta ela realmente não alimenta bem mas ela garante uma fonte de vitaminas aí é que é igual as verduras né do mesmo patamar das verduras e garantindo mais unit pra você então você gera mais units com as frutas de fato e ainda tem espaço aqui pra mais duas ou três fazendas talvez mas aqui já ficou muito bom entregas completamente automatizadas tudo no esquema eu só tenho que ficar de olho no que é agora no meu gráfico de fertilizante então como é que eu faço isso eu clico aqui pra ver os gráficos ó clico no fertilizante e observo isso aqui ó produção e consumo tá se no ano ficar maior do que ó que nem aqui já tá marcado ali que no ano passado eu consumi 387 certo e produzi 364 então a minha produção de fertilizante 2 está de fato negativa pra isso mas é pouca coisa negativa então dá pra manter ó que nem agora nesse aqui atualmente neste ano eu produzi 126 e consumi 102 é só ir dando uma olhadinha de vez em quando nesse gráfico aqui que você consegue ter uma visualização boa de qual que é a sua situação de qualquer produção certo show de bola explorou alguma coisa lá ganhei por pouco o que que liberou aqui pra nós ah não é aqui não Marcelo foi aqui ó liberou aqui ó mais uma ilha mais uma cidadezinha mais um assentamento show galera é isso finalizar o episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio já limpou tudo lá embaixo meu Deus do céu acabou aqui com tudo pode pirulitar tudo aqui agora deixar lisinho e o pãozinho vai torar já já pode tirar toda essa área aqui essa área aqui essa área aqui essa área aqui assim certo a minha ideia é acessar este ouro aqui por baixo certo então uma rampinha aqui uma acertosa aqui subindo aqui pegando esse ouro de baixo pra cima tá e né claro já fazendo ali atrás já uma plataforma né pra poder lidar com o deslizamento que vai ter aqui né então chegar ali atrás ali também é importante eu já tava quase chegando lá na verdade beleza finalizar o episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio tá evoluindo bem pra caramba agora a gente se vê lá valeu falou a gente se vê lá a gente se vê lá